Salve galera, vem do Banaria No vídeo de hoje No vídeo de hoje Rapaz, chorando até agora só de lembrar Só queria passar antes do vídeo aqui galera pra falar Teve muita coisa que eu não gravei Que escute bastante esse momento E tentei gravar o máximo possível Pra poder tentar De alguma forma passar pra vocês De como foi especial isso pra mim E tentar mostrar um pouco Desse momento especial que foi pra mim Pra minha esposa, beleza? Vou falar mais muito não galera Fica aí com o vídeo, tamo junto Salve galera, vem do Banaria O vídeo de hoje bem diferenciado Vai ser estilo vlog Estou aqui no PC Vocês podem ver que está tudo desligado Porque estou indo no hospital Hoje é o dia na qual Eu e minha esposa vamos dar a entrada Pra poder já começar os procedimentos Pro nascimento do nosso filho Isso é algo muito importante Algo muito especial Por isso estou fazendo esse estilo vlog Hoje provavelmente não vai ter vídeo Mas vou mostrar pra vocês em detalhes Tudo que vai acontecer Desde a maternidade até o nascimento Tudo certinho Como vocês são muito especiais pra mim Eu vou trazer esse momento especial Pra vocês também, beleza? Pra ficar por dentro dessas dicas Dicas não galera Mas se você gosta Está acompanhando o canal Está vendo alguns vídeos na inscrito Aproveita galera, se inscreva Ativa o sininho aí Deixe o like no canal Compartilha tudo Nós estamos juntos Beleza galera? Vamos lá Aqui são as malas Que a gente vai levar galera Só avisando A maioria das coisas Eu vou deixar com narração mesmo Porque o som da câmera Não é tão bom Então eu vou deixar pra falar aqui mesmo Através do microfone Deixar a melhor qualidade pra vocês Beleza? Galera, pra varinha Estava chovendo E a gente foi de carro No caso O pai do Paulo O Paulo que é praticamente Irmão pra mim O pai dele Levou a gente lá Super agradeci galera Ajudaram pra caramba É sempre bom Ter pessoas assim Que ajudam a gente E bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto.